Olá pessoal, aqui o Carlos Marquinhos para mais um vídeo de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 6 de setembro com os fechamentos do dia 5. 6 de setembro que é véspera de feriado, é bom lembrar, né, e dia 5 de setembro que foi feriado nos Estados Unidos, então o volume aqui ficou mais achatado. O único papel que realmente andou hoje feliz e contente foi a Petrobras, que deu uma subida aí dentro da área que ela tinha para subir também, os outros papéis até deram uma caidinha e o índice ficou para 0,1%, acima da resistência, o que é importante, máxima do dia 59,985. Não foi dessa vez que ele tocou nos 60 mil pontos, né, sequer, mas já chegou muito, muito perto disso. Aqui o Ibovespa Futuro fazendo a mesma coisa, né, ele toca de novo aqui na região dos 60 mil e 500 pontos. O único medo é que se ele cair daqui a gente tem um topo duplo, né, e o topo duplo pode juntar 2.300 pontos para baixo dos 58 aqui, jogando o índice de volta para os 56. Se realmente cair daqui a gente pode voltar aí dos 60 mil para os 56. É uma figura mais fraquinha que está aparecendo aqui por enquanto, e seria legal se o Ibovespa Futuro rompesse aí para cima para desmontar essa tendência de baixa que pode aparecer, né. Foram agora do dólar, o dólar segue subindo, né, foi para o 3,30. Essa linha azul aqui a gente já tinha comentado na semana passada que não era uma linha forte. Tem um ombro e o cabeção invertido aqui, porque a projeção está no 3,34, que é a próxima resistência, mas também ele está de lado, né, essa região que está aqui do 3,27 ao 3,34 é uma região de indefinição, dado todas as últimas linhas aqui de suporte e resistência, então não tem um call forte de compra para chegar nos 3,34, mas o 3,34 é sim a próxima resistência. Se o dólar passar acima disso, pode vir para o 3,39, e o dólar acima do 3,39, aí sim já complica a nossa tendência de baixa aqui. Dólar que vem numa tendência de baixa muito clara, o objetivo dele era bater aqui no 3,27, bateu e passou, depois foi para o 3,16, bateu e foi martelar lá o 3,13, que já era o suporte do ano passado, e de lá que ele voltou, né, ele precisava, para continuar caindo, ele precisava perder essa região aqui do 3,13, repito que era um fundo que veio de 2015, né, foi tocado aí e lançou o dólar de volta agora para o 3,30, mas se o dólar não passar para cima do 3,39, a gente segue nessa indefinição aqui de curto prazo, né, a única diferença é que a gente estava do 3,16 ao 3,27, agora isso foi ampliado por 3,34. Foram agora os papéis, começando pela Petrobras, Petrobras, que subiu 8,8%, tá, dia do volume mais baixo, resolveu os voluminhos mais baixos aqui, porque não, mais baixos, porque não teve Dow Jones, né, não teve Estados Unidos, ela andou dentro do espaço em branco do 3,52 até o 3,91, espaço que ela tinha para andar mesmo, então não tem nenhuma novidade aqui, se ela passa acima do 3,91 já está com 14,55 engatilhado, e a projeção dessa alta aqui é para vir até o 15,59, tá, ela passa então para cima do 3,52 com uma certa folga, e o 12,88 passa a ser o suporte mais forte dela a partir de agora. Falando da Vale 5, que tinha respeitado, né, a projeção do canal, interessante, né, essas coisas a gente vê todo dia, mas se você espera uma projeção que não está apoiada em nada, o gráfico vai lá e toca exatamente na linha projetada, né, mas também segurou no 15,43, que foi outra linha que foi bastante respeitada, mas ainda dentro do canal de alta, mesmo estendido por um degrau abaixo aqui, né, ele estava passando aqui por cima, agora ele está passando aqui para baixo, mas ainda é um canalzinho de alta, se não perder essa linha aqui de baixo, a Vale tende a ser espremida cada vez mais para perto dos R$16,00, tá, se ela perder essa linha aqui, aí dessa vez perde o canal de vez, tá, e vai apontar aqui para o 14,30. O Banco do Brasil também não conseguiu passar do 23,78, né, ele que está lutando com esse 23,78 aí já faz uma semana, está acima do topo anterior, então ele está com todos os indícios de que ele vai passar para cima do 23,78, mas o stop continua no 21,51, e se algo de errado acontecer, é aí que ele vai parar, né, a projeção aberta por enquanto está no 25,19. Então, é outra que está comprada aqui para bater no 37,88, tá, está acumulando aqui dentro da nossa projeção, o 34,00 segue como o suporte mais forte dela, e o 36,40 é o suporte imediato. E para encerrar, vamos falar da Ambev, Ambev que deu uma estilingada de volta aqui para casa dos 19, alguma coisa, subiu de novo, né, mais um pouquinho aqui para o 19,89, mas está chegando naquela região dos 20 reais, onde há uma resistência muito, muito forte, né, nós temos dois topos aqui super bem definidos, nos 20 reais, 20,04, então a gente tem uma região de força aqui, se ela passar dessa vez, as projeções que se abrem, vamos colocar aqui uma projeção espelho, tá, se ela passar aqui dessa vez, a projeção espelho dessa vez vai até o 22, né, então, são nada mais ainda menos do que 13% aí, de alta, caso ela passe dos 20 reais dessa vez, mas por enquanto está só no ameaço, né. Agradeço muito a presença de todos, e até o próximo giro de mercado em 5 minutos. Agradeço muito a presença de todos.